O Granado O Granado Hoje está um dia bem friozinho Com essa pandemia o movimento caiu bastante aqui né, em todo lugar Se Deus quiser logo tudo vai passar E daí volta as coisas tudo a normal O final de semana ainda tem que dar um movimentinho Mas não é aquilo que a gente conhece aqui no Granado Olha aquela motota linda Vendo o de Granado Passaram então Decreto aí tudo meio fechado Ainda com os enfeites É um dia de domingo Em Granado Vua coberta E aí 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 É a previsão E aí 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 Rótula das bandeiras E aí 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 Nessa época, essas árvores aí que eu não sei o nome, começam a cair as folhas e a rua aqui em Granado fica uma coisa mais linda aqui. Hoje como tá um pouco de umidade, porque tinha chovido à noite, então elas estão todas agrupadinhas aí, ó. Mas quando passa o carro, o vento do carro... As pessoas vão tirar as folhas. E aí 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 Lago Negro à vista Opa Meu chapéu Opa 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 Obrigado.